Professor, fale da sua Kombi vermelho, cereja e branco-lótus. Esse lótus eu não vi de onde você tirou, cara. Eu nem sei o que é branco-lótus, cara. É, não vem com essa. Não escolhamos a minha Kombi. A minha Kombi é linda, velho. É linda. Ela foi completamente modificada. Ela tem bancos vintage com aqueles furinhos antigos, creme, ela tem cortininha, ela tem... Nossa, Kombi incrível, né? Dá pra dormir dentro dela? Não, etc. E a Kombi tá lá na cabana de Serra Negra. Vou deslocá-la pra alguma outra cabana eventual em Mairiporã. E pra mim, uma Kombi, uma galinhada e tieta, na novela antiga, com Armando Bogos, Ari Fontoura, Paulo Bete, Bete Faria, Joana Fon e Arlete Salles. E um doce de leite de Viçosa, ou quem sabe, Mumu, do Rio Grande do Sul, uma cuca e um café. Seria o paraíso. Acabou. Se é fininho. Não tem mais nada. E você deve ter se tocado. Não apareceu pensador fudido nenhum no meu cardápio. Beleza? Até porque tem uma hora que isso aborrece. A gente tem que tirar da tomada. Quem não tira da tomada é insuportável. Aliás, só tem dois tipos de gente. Você dividiu as pessoas em dois, também tem o direito. Você tem os caras que tiram sarro de si mesmo e os insuportáveis. Esses são os dois tipos. E isso de você se divertir consigo mesmo é muito bacana. E pra se divertir consigo mesmo, é preciso, primeiro, poder ter um olhar sobre si mesmo. Segundo, um olhar crítico sobre si mesmo. Terceiro, um olhar debochado sobre si mesmo. E quarto, claro, um olhar debochado sobre, digamos, a pseudo-seriedade das coisas que fazemos no mundo. Aí fica uma delícia, você termina o dia, né? Eu vou chegar hoje em casa, vou sentar no sofá e vou rir de um monte de coisa que Deus me fez falar aqui.